Fala pessoal, beleza? Mais uma reforma aí, aqui entrou pra gente Tô fazendo aqui o antes Depois eu vou tá postando aí o depois Pra vocês verem como ficou Um alforje de moto, ó Quebrou aqui E vai preso ali atrás, ó Igual desse lado aqui, ó E aí o cliente pediu pra colocar de volta Por prender com couro aqui, né? Tirar tudo isso, todas essas emendas aqui E vai ser feito os dois lados E também pediu um orçamento Aqui de trás Que já tá descosturando Beleza? Em breve eu vou postar aí um Um depois da reforma Fala pessoal, beleza? Mais uma reforma aqui finalizada Foi trocada aqui, ó Como no vídeo anterior aí, ó Que tava tudo emendado Quebrado, ó Foi trocado Dos dois lados E aqui atrás Também foi arrumado Tava descosturando tudo Mais uma reforma aí, ó Tava descosturando tudo Tava descosturando tudo Tava descosturando tudo